Fala meu clã, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória Xavier e hoje é dia de react 3 em 1 do MHrap e ó, esse vídeo aqui, vocês me pediram tanto, mas tanto, esse momento chegou, vem comigo! Antes de mais nada, se inscreve no canal, vem fazer parte da melhor família da cultura pop, vem fazer parte do meu clã, vamos bater os 30k logo, por favor, os 30 mil inscritos, já me segue no Instagram, arroba a Victoria Real e hoje é dia de react 3 em 1 do MHrap porque desde que eu comecei a fazer os reacts de rap geek, né, de rap nerd, de trap, enfim, vocês sempre me pediram muito esse daqui que são os raps dos Hokages. Então assim, vou fazer ali na ordem, não vai ser primeiro, segundo, terceiro, vou começar com tipo Tobirama, que é o que vocês mais me pediram, então bora lá, reagir? Bora, lembrando que eu ainda estou o quê? Estou sem cenário, mas já já teremos cenário novo e vamos ver o que MHrap tem para falar sobre o segundo Hokage, bora lá! Seis milhões de vezes! Isso! Muito bonito! Sim Não é pra mesmo. Nossa, a história dele é total, propósito do Tabirama total. Nossa, a história dele é total, propósito do Tabirama. Um dos melhores do MH Rap que eu já ouvi, tipo, fato com certeza absoluta. Tá explicado porque tem 6 milhões de views. A letra é sensacional, a arte toda é sensacional. Eu gostei, assim, de tudo, de ponta a ponta. Ele fala do propósito do Tabirama, pega a infância dele, fala do objetivo dele, óbvio, fala um pouco das raivas que ele tem, dos inimigos que ele tem, do... Enfim, ele consegue abordar o personagem com muitos detalhes e colocando muita essência, né, do segundo Hokage aqui. Sensacional. Assim, já começamos bem, meu clã, já começamos bem. Agora o segundo react vai ser tipo o Iruzen, que é o quê? O terceiro Hokage. Então, bora fazer acontecer. Tá animada? Vocês lembram dessa parte do Tabirama? É a sombra do fogo que emana, vilumina, vira e partiu como uísca sozinho naquele dia. E me nomei o terceiro Hokage da vida. E o furinho raiz, de título de Hokage. O sabedoria, o poder é a humildade. Tanto ser morteno, não passava de um cocafe. Quando meu tempo acabou, o que o passar lhe fui eu andava. Porque eu Hokage justo, manter o coração calmo. Eu tinha um aluno e mente mais algo, me desguerrado. Essa ambição, logo eu te roteiro, eu to sinto fome. Nunca vou deixar o poço na mão de um ouro ultimado. É a ponta de agradecer. Nunca mesmo. Meu doutor vaciado é muito, muito incrível. P pequena humilhação. Do nada, leis de novo. Colocar os outros dois Hokages aí na preta toda. É muito bom, né? O que eu fiz o necessário, o verdadeiro sacrifício é o que eu te torno alemado. Do nada, leis de novo. Música Nossa, fiquei até sem ar, que rápido Passada Muito rápido, muita informação Fiquei assim ó, bum na minha cabeça Até agora Tobirama Continua o top one do meu coraçãozinho Gostei, não me apaixonei Por ir o zen, pelo tipo ir o zen Mas assim, porque vocês sabem que eu gosto De uma coisinha Primeiro que vocês sabem que eu já curto o rap Sede, depois vocês sabem Que não tem nada a ver com o rap do trap Do Tobirama, mas Eu gosto quando a letra é mais Devagarzinha, então Ir o zen, eu falei Teve uma hora que eu tava até prendendo ar de tanta informação Que o mega rap colocou Colocou muito mais informação do que no Tobirama Agora vamos para o último, vamos Música Música Megazinho novamente E Sidney, claro Música Bravíssimo Bravíssimo Hum Música E a liberação que define meu caminho Já quero até guerra, chega de papo de amigo Desde criancinha, tu não podia comigo No vale do fim, eu cheguei parte pra gorrinhos No final da noite, eu juro que eu vou sair vivo Calca essa água vai ser perfumeu, desentindo E eu preciso falar da minha garrafa bem grande Hummm Colocou todo Hokage na letra A mesma parte E é bom mesmo, minha gente Tá aqui, né? Vamos cortar Tem como Bom Acabou o 3 em 1 Se não me engano, faltou um Hokage Que vocês tinham me pedido também E aí O grande lance aqui é que Tobirama ganhou meu coração Achei assim No top, vamos lá Tobirama em primeiro lugar Hashirama em segundo E terceiro lugar É, Hiruzen Tobirama sensacional Sensacional Falei pra vocês Desde a arte Que eu apaixonei A letra Muito boa Apesar de que tem algumas partes No tipo Hashirama Que eu também curti Muito Achei inclusive Mais fácil de decorar Tipo Hashirama Aí acho que vai de curtir O personagem também A história dele O propósito dele Enfim Quero saber o que Que vocês acharam Do react Já se inscrevam no canal Espero que vocês tenham gostado Do meu clã Porque assim Eu sei que vocês me pediram muito E é isso A gente se vê no próximo Beijo